Policiais civis lotados no 2º Distrito Policial aqui em Timon cumpriram um mandato de prisão em desfavor de Guilherme Alves de Souza. Guilherme Alves é acusado, este rapaz que você vê nas imagens agora, é acusado de ter sido um dos principais autores do crime que aconteceu ano passado, no dia 9 de novembro de 2014, no balneário Chico 18, aqui entre Caxias e Timon. Este crime que teve como vítima o jovem João Paulo de Souza, que residia em Teresina e era um rapaz que tinha a profissão de eletricista e, por estar com a namorada em um balneário, acabou sendo vítima nesse arrastão realizado tanto por Guilherme quanto outras pessoas que também foram presas. Guilherme foi o último dos acusados desse crime a ser preso e essa prisão aconteceu na semana passada, na sexta-feira, realizada com os policiais do 2º Distrito aqui, na cidade de Timon, que realizaram essa prisão após receberem esse mandado de busca e prisão contra Guilherme. Então, mais uma vez mostrando a imagem desse rapaz que encontra-se, agora no sistema prisional do Maranhão, encontra-se preso, encarcerado por esse crime praticado contra um jovem trabalhador em um arrastão no balneário Chico 18, na cidade de Timon. Com imagens de Ayrton, apoio técnico Raimundo da Puba, Carlos Mesquita para a Rede Meio Norte.